Vamos lá agora responder a pergunta da super influencer Samira Close, bora lá! E aí, Oneplay? Olha, é o seguinte, tava tendo aí uma gameplay de Resident Evil Village lá no meu canal, só que eu já tô precisando de sugestão do que jogar depois. Então, eu queria saber o que vai sair nesse mês aí de bom pra quem gosta de jogo de terror, de horror. Olha só, jogo de terror, você tá muito corajosa, hein? Então, como você já falou do Resident Evil Village, que foi um lançamento sensacional desse ano, tem um outro jogo aí, mais ou menos na temática de terror, que dá pra fazer bastante gameplay, Samira, que é Back 4 Blood. Pensa num jogo legal, cooperativo, que você junta você e mais três amigos pra lutar contra os zumbis. É um jogo de terror? Sim, porque zumbi é uma coisa terrível, mas se você estiver junto com seus amigos aí, com certeza você vai se divertir mais do que passar medo. Beleza? E ó, eu sei que você gosta também, Samira, de jogos de FPS, então vou deixar mais uma dica bônus aqui. E em novembro tem lançamento de Battlefield 2042, que é outro jogo legal pra jogar com os amigos. Beleza? Então é isso. E ó, pra mais dicas, se inscreva aqui no Warner Play, que a gente responde tudo pra vocês e sempre traz conteúdos do mundo gamer e do mundo geek. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui, e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo?